Pegando o gancho disso, uma pessoa, Diego, eu recebo todos os dias essa pergunta, imagina uma pessoa que está ali no ensino médio, finalizou seu ensino médio e não sabe o que vai fazer da vida. E ela viu lá um vídeo da MediMais, viu um vídeo meu e disse assim, pô, quero ser bombeiro de aeródromo. O que é que essa pessoa tem que fazer? Bom, vamos lá. Primeiramente, ter o curso de bombeiro civil. Posso formar o ensino médio, o curso de bombeiro civil, de acordo com a NBR 14608, 2021. Então, tem que procurar escolas que atendam a NBR por completo. Tem que ter o certificado de capacidade física e de capacidade mental. Então, a pessoa tem que estar psicologicamente, porque o treinamento é pesado. São 30 dias de treinamento. Então, basicamente é isso. E algumas pessoas também perguntam a questão do bombeiro militar. Então, se a pessoa também tem a formação como bombeiro militar, seja de forma temporária pelos bombeiros militares dos estados, ou até mesmo pelo bombeiro militar da FAB, dentro da área de infantaria da FAB, na especialização de bombeiro aeronáutico, também não precisa ter o curso de bombeiro civil. Então, ele já está apto, caso tenha os demais requisitos, para realizar a sua inscrição e realizar o curso de bombeiro de aeródromo. Lembrando que o curso de bombeiro de aeródromo é uma especialização. Ele não é uma outra formação. Então, é como se a gente fizesse, sei lá, cursasse direito e vou fazer uma pós em direito do trabalho, de direito tributário. Então, e lembrando que não é simplesmente se inscrever no cursinho. Todo mundo acha que é se inscrever, vou ser bombeiro de aeródromo. Não, não é isso. Tem uma série de requisitos durante o treinamento que devem ser cumpridos. Tem uma prova. Provas, né? Tem provas. Tem provas. E assim, se não atingir a média, a pessoa é desligada do curso, independentemente se ela fez o investimento ou não.